É um descaso aqui na rua Daniel Freire, o esgoto sempre a céu aberto e o mato cobrindo as calçadas. Os moradores aqui já não aguentam mais tanta sujeira na rua, mau cheiro, o esgoto e o mato aí cobrindo as calçadas. Copasa e Prefeitura estão deixando a desejar. Tchau.